Aplausos Como uma manhã de carros Como uma sorpresa de tu Ate e a ti Ate e a ti A minha esperança de tu A minha presa em minhas mãos 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 Seria 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 Tchau, 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 tchau. É, 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 é Onde está o brilho de Deus Onde está o brilho de Deus Divide Amém. 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 Amém.